Para fazer então, esse nosso espetinho de peito de frango, o que nós vamos precisar? Peito de frango fatiado em bifes, iogurte natural, nosso ketchup picante da Suavit, óleo de milho da Suavit, sal e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Vamos lá então, eu vou precisar fazer o que? Um molho onde eu vou marinar o frango. Então eu vou pôr aqui o iogurte, ketchup picante da Suavit, pimentinha e sal. Ó, como que está esse nosso peito de frango? Está em bifes, tá? Ó, pedi para fazer bifes no açougue, pega o peito de frango, faz bifes dele, tá? Esse é um jeito bem bacana. Mexer aqui, ó. E vamos pôr o frango para marinar. Mexe bem para o tempero passar por todos os pedaços. Estão vendo, ó? Todos os pedaços bem lubrificados. E isso aqui a gente vai deixar marinar 15 a 20 minutos. Bom, já marinou então, o fato de marinar o iogurte, trabalha bem na carne do frango. Além do nosso ketchup picante, já trouxe aqui uma cor bem legal e também uma boa picância. Então vamos lá espetar. Como que a gente espeta isso aqui, esse bifinho assim? Ó, a gente vê e espeta um lado. E vai, ó, dobrando. E espetando, ó. Isso nós vamos fazer de um lado. Do outro, já vai ficar bem mais fácil. Então nós vamos pôr todos desse lado aqui primeiro. Mais um, ó. Dobrando. E espetando. Estão vendo, ó. Cabe três bifes num espeto. Ainda vou pôr um grande no fim. Ó. Só ir fazendo esse zigue-zague, tá? Até chegar na pontinha aqui. Tem importância, pode apertar. O lado de cá, ó. Já fica bem mais fácil. Que como ele já está com as curvinhas, você só vai passando o espeto por ele, ó. O que que a gente tem assim? Um espeto com bastante frango. Frigideira quente. Vamos pôr um pouquinho do nosso óleo de milho da Suavte. Esparramamos ele aqui, ó. E vamos grelhar nossos espetinhos de peito de frango. Isso aqui, tranquilamente, vai levar aí uns quatro minutos de cada lado. Enquanto isso acontece, se inscreve no nosso canal e receba todos os nossos vídeos. É só clicar na nossa logo aqui. E aí, meu amigo, você aguardou dourar, dar acabamento. Olha que espetáculo de espetinho que a gente tem. Bem acabado, quem dá essa cor? Quem dá essa cor é o ketchup. Quem dá o agridoce? Quem dá o agridoce é o nosso ketchup picante da Suavte. Prato delicioso, suculento e de visual espetacular. Receitas para uma vida muito mais Suavte. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri